Oi pessoal, você já conhece a Amelie, sabe que é uma cachorra nova que eu adotei e estou ensinando algumas coisas para ela. Então eu quero criar uma associação positiva com a caixa de transporte que ela ainda tem algumas restauras. Então o que eu vou fazer com ela aqui? Eu vou pedir para ela sentar. Depois que ela sentar, a portinha vai abrir e eu vou colocar a comida lá dentro. E ela vai comer a comida lá para que seja criado uma associação que ali dentro, coisas boas acontecem. Eu tenho oferecido com miocinhos para roer. Ela já sentou, porque isso é uma coisa que eu já peço para ela, deitou. Antes ela ficava sapateando pela casa, agora ela já sabe que ela tem que sentar ou deitar para ela receber a comida dela. Então beleza, como ela já tem o comportamento que eu quero, esse comportamento me interessa, eu quero reforçar, eu vou dar o ok e vou começar a abrir a caixa e colocar lá dentro, beleza? Ok, menina. Ela está me pedindo, mas não é uma coisa que eu quero, que ela tem a mania de dar pato. Pode ver como ela ainda está rciosa, mas ela está interessada. Ela deve ter ração com carne moída. Então ela está bem interessada na comida. Como ela ainda não se sente totalmente confortável, eu vou evitar fechar a caixa hoje, tá? Eu vou deixar aberta. É uma coisa que vocês podem fazer no início. Cuida para a portinha não bater no pão, fechar e ele se assustar. Então desde que o pão apenas entre lá dentro, se alimente, não fique preso e já saia novamente, você já está criando essa associação que a gente está falando aqui, beleza? Depois eu conto mais essa história para vocês.